Foi vendendo para as amigas em casa que a Ana Carolina começou a dar os primeiros passos da sua tão sonhada loja de roupas e acessórios. Como que foi que você começou dentro do empreendedorismo? Você começou com quantos anos? 19 anos. Eu fui para São Paulo, assim foi meio que do nada, eu conversei com meu irmão, tive uma conversa com ele, ele falou assim, ah, por que você, eu trabalhava de estagiária, né? Ele falou assim, ah, por que você não compra umas roupas, tenta revender e ver o que vai dar, né? E aí eu fui para São Paulo, trouxe as roupas, na primeira semana eu vendi tudo, tudo assim, rápido. E aí você continuou comprando? Continuei comprando, e aí eu ia, e aí aumentava a frequência também que eu ia para São Paulo. Você decidiu abrir as portas da loja? Então, desde quando eu comecei, eu já tinha esse pensamento que um dia eu teria minha loja física. Então, assim, batalhei muito para isso, e agora eu estou aqui, consegui. Como é que tem sido ficar com as portas abertas da loja? Você abriu praticamente no final do ano. Abriu no final do ano, peguei a melhor época aí, né? Vendeu bem? Vendi bem, graças a Deus. E agora tem um próximo passo da sua loja? Sim, eu penso em melhorar, tipo assim, o ambiente mesmo, né? Em crescer mais a loja, alugar um espaço maior. E por enquanto, assim, esses são os meus planos da loja mesmo. Donos do próprio nariz, ou melhor, do próprio negócio. Não é de hoje que o jovem vem sendo cada vez mais presente no universo do empreendedorismo. Flávio, hoje nós vimos aqui, você explanou para a gente, excelente ainda, que o jovem tem uma característica diferente quando ele é empreendedor, não é mesmo? Uma das características importantes e diferentes do jovem empreendedor é que ele deve ser uma pessoa que gosta de estudar, gosta de ter conhecimento. Desde a época do curso técnico, da faculdade e tal, ele já demonstra essa característica. Então, ele quer aprender, ele tem interesse, ele quer conhecer. E hoje existe uma vantagem muito grande, que a maioria das instituições de ensino hoje, elas estão motivando o empreendedorismo, dissimulando o empreendedorismo como é feito no mundo inteiro. E hoje no Brasil não é diferente, então já existe nas escolas hoje, desde o curso inicial, a disciplina de empreendedorismo. Então, isso daí facilita muito para o jovem empreendedor. Então, hoje, atualmente, os alunos, eles entram nos cursos técnicos, nas faculdades, não basicamente para ser funcionário. Pode ser funcionário, sim, mas muitos desses que estudam, eles pretendem ter o seu próprio negócio. Então, uma característica interessante é que lá na escola teca, na faculdade, eles conhecem a prática. Mas, na verdade, o sonho de quase todos os jovens é ter o seu empreendimento. Então, eles querem colocar o seu empreendimento na prática, ou seja, colocando o que eles conheceram lá na prática, transformando o seu conhecimento em produtos e serviços. Então, é muito importante nesse sentido. E o jovem, ele deve estudar. E uma das vantagens que as empresas que são criadas por jovens é que o jovem, antes de começar o seu negócio, ele estuda muito, ele procura buscar sempre o conhecimento, o maior conhecimento possível, para não correr o risco de errar. O Lineker é um exemplo. Depois de estudar todas as possibilidades, pesquisar o mercado e a clientela, aos 25 anos decidiu empreender em uma oficina de assistência técnica e manutenção de celulares no centro da cidade de Mococa. Lineker, conta para mim, 25 anos, já é dono do próprio negócio, como é que surgiu essa ideia? Vou abrir a minha loja. Certo. Eu estava na área há muito tempo, faz 5 anos que eu trabalho na área, tive experiência na Motorola, então eu sempre estava nesse meio de celulares, de manutenção. E aí surgiu a oportunidade de estar abrindo esse negócio, eu e meu sogro, e eu me especializei, preparei, busquei, foi uma conquista de poucos, pouco a pouco, foi um ano de trabalho até empreender, e hoje, há 5 meses, a gente está com a loja aberta. Antes de você abrir as portas, então, você foi estudar direitinho, será que eu consigo abrir um empreendimento como este, no caso, para a cidade de Mococa? Isso. Eu pesquisei tudo certinho, vi, fiz o orçamento de tudo, como que seria, se seria muito bom aqui a área, como que estava a área aqui. Então, foi uma pesquisa a grande prazo, para conquistar grandes objetivos. O que te fez desistir de ser um funcionário com registro em carteira, para ser o seu próprio chefe? É um sonho, né? Então, assim, a gente tem que lutar pelo que a gente sonha e pelo que a gente quer. Era uma área que eu conhecia bem, me preparei bem para estar aqui, então, foi um sonho para se concretizar. Então, trabalhei, estudei muito para isso, para estar trabalhando no meu negócio. E aí, se arrepende? Não, de maneira alguma. É maravilhoso a gente ter as coisas da gente, cada conquista é muito significante para a gente. Ou seja, você disse cada conquista, quer dizer que vem mais coisa aí pela frente? Vem, tem um futuro aí pela frente para ser traçado. Há alguns metros dali, no bairro do Descanso, na oficina de funilaria de pintura do Rafael Medina, o trabalho não para. Só hoje, o empreendedor, que tem 30 anos, tem cerca de 10 carros. Números que vêm crescendo cada dia mais. 30 anos e você já é dono do seu próprio negócio. Como é que começou essa sua história de eu vou ser um empreendedor? Começou quando eu comecei a trabalhar na oficina do meu tio, e eu peguei o gosto da coisa. Foi aí que eu decidi que ia aprender primeiro, pegar a experiência, que não é só aprender, e abrir o meu próprio negócio. Isso foi há quantos anos atrás? Há 17 anos atrás. E hoje, quanto tempo faz que você está de portas abertas com o seu próprio negócio? Dois anos e meio. Valeu a pena? Graças a Deus, valeu muito. E valeu a pena? Valeu muito. Inclusive, hoje, eu tenho em torno de 25 a 30 veículos que saem por mês aqui da oficina. A proposta do Rafael, que hoje está ampliando a estrutura do estabelecimento, é ir mais longe. Você estava contando, o sonho continua e você quer chegar mais longe. Onde? Quero chegar mais longe. Inclusive, eu estou vindo com novos projetos aí. Não vou falar agora, mas logo, logo está acontecendo. E segundo o Sebrae, jovens como a Ana, o Lineker e o Rafael, atualmente representam 55% dos quase 4 milhões de novos empreendedores do país. Um público que é movido pelo sonho de ter a liberdade financeira. Quais são as dicas que você deixa para quem está empreendendo agora? Nós estamos falando com o jovem, né? Eu deixo a seguinte dica. Eu acho que eles devem escolher bem o que eles pretendem estar, o tipo de empresa que eles pretendem montar, estudar sobre o negócio, ver, estudar profundamente o negócio, para minimizar o risco de fracasso da empresa. Conhecer bem o produto ou serviço que ele vai desenvolver. Porque produtos e serviços existem muitos. Agora, qual que é o empreendedor que vai ter mais sucesso? Aquele que fizer o melhor, prestar o melhor serviço ou produzir o melhor produto. Então, tem que ter excelência naquilo que ele vai fabricar, que ele vai fazer.